Bom, gente, meu nome é Thiago, aqui é do canal Thiago Linux, e hoje eu quero falar com vocês a respeito da sintropia e da entropia. A sintropia, também chamada de negentropia, e a entropia, que é a medida do grau da desorganização do sistema. Então, por exemplo, quando eu me referi no vídeo anterior, que eu falei a respeito da sintropia, a sintropia, a gente dizendo de forma mais simples, de forma mais resumida, a sintropia é uma organização, e a entropia seria justamente ao contrário, seria justamente a desorganização. Então, o nosso cérebro, ele é sintrópico e entrópico ao mesmo tempo. Quem levantou essa questão foi um ganhador de prêmio Nobel chamado Prigodini. Ele ganhou, em 1977, o prêmio Nobel de Química. Ele mesmo fez essa pergunta. Ele perguntou, como é que o nosso cérebro pode ser sintrópico e entrópico ao mesmo tempo? Por quê? Ele é sintrópico porque nós somos um sistema organizado, o nosso cérebro é um conjunto de células nervosas organizadas. E ao mesmo tempo ele caminha para a entropia, porque se você não gerar estímulos, se você não usar o seu cérebro, não gerar estímulos, perturbações nele, ele não evolui. Então, pelo contrário, ele vai se retraindo, retraindo, retraindo. Então, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta sintrópica, organizada, ele também é entrópico. Então, até no vídeo anterior, quando eu falei a respeito da sintropia, o meu foco era a respeito do cérebro, entendeu? A respeito do nosso cérebro. Que ele pode ser sintrópico e entrópico ao mesmo tempo. Então, o que esse conceito traz para a nossa vida prática? Que nós temos que estar em constante estimulação, em constante evolução, entendeu? Treinando o nosso cérebro, entendeu? Você deve estimular com leitura, com adquirir mais conhecimento, fazendo coisas que você não está acostumado a fazer, entendeu? Dessa forma você consegue evoluir, crescer, entendeu? Um termo que vocês já escutaram falar é a respeito da zona de conforto. E o que acontece? Um cérebro altamente desenvolvido, altamente capacitado, a pessoa que está querendo crescer realmente, em todos os sentidos, a zona de conforto é a zona de conforto da pessoa, entendeu? A zona de desconforto, na verdade, a zona de desconforto é a zona de conforto da pessoa. A pessoa tem que aprender a andar na sua zona de desconforto. Que, por exemplo, quando você está sentado, vendo a sua televisão, assistindo o programa X e tal, ali é a tua zona de conforto. Agora, por exemplo, quando você está lendo um livro, pesquisando, pensando como é que você pode fazer para evoluir, ou então treinando o teu cérebro, entendeu? Adquirindo mais informações, isso é uma zona de desconforto. Então, quanto mais tempo você passar na sua zona de desconforto, mais você evolui. Eu dou um exemplo até realmente da pipoca. O milho, aquele grão de milho, ele só vai virar a pipoca no momento que ele é aquecido, no momento que ele é perturbado. Se ele não tiver perturbação nenhuma, ele não vira a pipoca. Então, os nossos problemas, seguindo esse raciocínio, os nossos problemas são nossos melhores amigos. Entendeu? Ele que me impulsiona a gente para frente. Ele que impulsiona a gente evoluir. E essa ferramenta que foi dada para a gente, pelo criador, ele é justamente dado para você se desenvolver. Para você desenvolver. Entendeu? Porque se você não se desenvolver, se você cair no ósseo, você começa a degradar. Ao invés de você evoluir, você começa a descer. Então, esse vídeo aqui foi para falar um pouquinho a respeito do conceito de sintropia. E entropia que eu até tinha mencionado no vídeo anterior. E pode ser que algumas pessoas nunca ouviram falar nesse termo. E a importância que ele tem quando a gente tem essa reflexão. Eu sugiro que vocês reflitam sobre esse assunto. Será que a gente está no nosso dia a dia, você que está escutando esse áudio, será que a gente está fazendo o nosso melhor? Será que a gente está procurando andar na nossa zona de desconforto para poder evoluir? Ou nós estamos na nossa zona de conforto? É um caso a se pensar. Tendo esse entendimento que as coisas caminham para a entropia, para a desorganização, você só consegue ir para a sintropia, que é para a organização, no momento que você faz força. No momento que você toma as rédeas da sua vida. Por exemplo, se você come de tudo, você sai comendo à vontade pizza, sai comendo de tudo que é ruim, você começa a engordar, entendeu? Imagina se você não acordar cedo para trabalhar, se você não fizer as suas atividades e tal, você vai começar a ir em decadência. Agora, no momento que você procura se alimentar bem, que você acorda para trabalhar, estuda e tal, aí isso você tem que fazer força. E no momento que você faz força, aí você começa a caminhar para a sintropia. Bom, aqui foi o canal Thiago Linux. Eu espero ter mais uma vez colaborado com o meu conhecimento. Muito obrigado a todos.